Senhor visita agora meu Pai, cada uma dessas filhas que cresceu de milhão Essa moça que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Esse moço não está se vendo, não está se vendo, não está se vendo, não está se vendo, não está se vendo de dor. Pelo nossos filhinhos, soleiros, que estamos aqui, mostrando pelos poços que não estão indo antes do Senhor e do Jesus Nós podemos encontrar toda a força da unética, toda a morte do mal Tão despido, que se caldo, 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 que se caldo Essa vida pega de um decão, em nome de Jesus Cristo, vai te retirar da morna Saia agora dessa casa, saia agora dessa família, saia agora desse corpo Em nome de Jesus, saia agora Essa grande defesa chegou, um aplauso a Jesus